Muito bom dia! O Zebu para o Mundo de hoje é mais do que especial. Nós vamos conversar com o novo chefe geral de pesquisas da Embrapa Gado de Corte, Centro Nacional de Pesquisas em Gado de Corte, que tem sede em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. O Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, mais conhecido como Tote, tomou posse oficialmente na última quinta-feira, dia 5. Hoje nós estamos no dia 12, mas desde o dia 2 de novembro ele já está efetivado como chefe geral de pesquisas. Depois de passar por uma série de procedimentos, etapas para a escolha do chefe geral, ele assume agora. E nós queremos saber do nosso querido amigo e companheiro Tote o que ele vai fazer. Ele já adiantou fora do ar que a missão dele é levar a tecnologia tão importante pesquisada pela Embrapa Gado de Corte para o pequeno e o médio produtor rural. Nós queremos saber, hoje e amanhã ele será o nosso convidado também, queremos saber como, num período de tantas dificuldades financeiras, principalmente financeiras, que a Embrapa do Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em todas as suas unidades, período de dificuldades enfrentadas pela Embrapa, como ele pretende levar adiante essa missão fundamental, missão divina até, viu Tote? Eu diria que é levar informação, orientação, alento, esperança para o pequeno e o médio produtor rural. Muito bom dia, obrigado. Bom dia, Zaidan, muito obrigado a você. Bom dia, João Pedro. Zaidan, se não fosse por missão, não dava para encarar mesmo, mas é por missão que eu estou aqui hoje. Legal. Bom, é um assunto tão importante, um convidado tão importante, que eu confesso que não vou dar conta de fazer sozinho. Aí convidei o João Pedro, nosso grande comentarista, nosso parceiro de sempre, para me ajudar nessa empreitada, né, João? A oportunidade é rara, vou conversar com o Tote, aproveitar que ele está aqui conosco, né? Obrigado. A gente que fala para milhares de pessoas, produtores rurais do Brasil, é importante que ele te traga essas informações e ver o que a Embrapa, especialmente o Centro Nacional de Gado de Corte, pode fazer em prol da pecuária brasileira. Não só de corte, tem uma deleita também, porque muitas coisas são comuns. Verdade, pode aproveitar muita coisa. Só para citar, a Embrapa está caminhando aí para os seus 40 anos, né, a Embrapa Gado de Corte, e o Tote está desde o início da Embrapa Gado de Corte, também, já passou pelo Pantanal, mas desde o início da Embrapa Gado de Corte, só para citar duas coisas, para você ver e medir a importância que esse Centro de Pesquisas tem para o Brasil. Vou citar duas coisas só, tem outras tantas. As braquiárias, os pânicos que surgiram ao longo desses quase 40 anos, você alimenta o seu gado com o capim pesquisado na Embrapa Gado de Corte. O programa de boas práticas pecuárias, que trata de produção de qualidade com sustentabilidade, para o meio ambiente e para quem produz. É importante não separar as coisas, né? Meio ambiente é importante, mas a sustentabilidade do produtor também é importante. Então, apenas para citar duas bandeiras fundamentais da Embrapa. O Tote, antes de nós começarmos a falar sobre o que você pretende fazer, vamos um pouquinho voltar atrás. Mas você é um grande mineiro também, né? Come pão de queijo, come goa de milho. É, queijo, isso aí, gosto demais, pão de queijo. Você nasceu numa fazenda lá na região de Patos de Minas. Então, Zaidan, eu sou o décimo segundo de uma família de três irmãos. Até contei aqui essa história, né? Porque um dos meus irmãos mais velhos nasceu no dia de Nossa Senhora de Fátima, Antônio Maria. Eu nasci no dia de Santo Antônio, Antônio do Nascimento. Então, esse apelido me pega desde aquela época para diferenciar o pequeno do mais velho. O Tote vem daquela época. Vem desde essa época. Então, Zaidan, eu nasci na fazenda Limão, Mata dos Fernandes ali, terra de cultura de primeira linha, município de Patos de Minas. Mas a gente também tinha uma propriedade pequena. Lá na estrada do Chapadão, que passa ali, divide o município de Presidente de Olegário e Patos de Minas. Do outro lado da estrada, a gente tinha também uma fazendinha de cerrado. Essa primeira de cultura, a outra de cerrado, 70 hectares. E tinha uma de campo, nos 500 hectares mais ou menos, para onde a gente levava o gado solteiro. Então, a minha vida de infância foi isso aí. A gente lidava praticamente com tudo. Comprava muita pouca coisa de fora, mas você tinha milho, você tinha feijão, arroz, café. Mas lidava também com gado, com porco, com aves, laticínios. E também a gente produzia rapadura. Minha mãe tecia. A roupa nossa era ela que fazia, meu caro. Principalmente aquelas mantas para dormir, né, no inverno. Então, lã de algodão. Então, desde pequeno, ainda tinha as tarefas de descaroçar o algodão. Uma maquininha manual ali, passando o algodão, né, para se limpar, tirar a semente fora, né. Aquelas sujeiras que tem do algodão, para depois aí ia cardar, ia afiar e fazer essas coisas todas. Então, meu caro, serviço de tudo. Você está sendo talhado, então, para ser chefe de pesquisa da Embrapa desde a sua infância? Olha, Zaidan, são coisas da vida que a gente só vai entender muito depois, né. Porque, por exemplo, eu gostava demais da fazenda, rapaz. Mas morava na roça e tinha muita dificuldade para estudar. Então, depois do primário, meu pai falou assim, olha, você vai estudar interno com os maristas. Porque eu tinha tido um irmão mais velho que tinha ido para lá também. Olha, eu demorei a remoer aquilo e ruminar e engolir, viu, João? Porque eu gostava demais da fazenda. Mas eu pensei, poxa, deve ser porque é para o meu bem, né. E eu vou ter que encarar e fui embora. Fui para o Beraba, estudar com os maristas, viu, Zaidan? Conheci muito os maristas. E aí, rapaz do céu, uma coisa que começou a abrir a luz para mim, porque uma das excursões que eu mais gostava, ela na chácara do Torres Homem. Chácara Zebulândia. Se é o Beraba, você deve saber disso. É, claro, claro, claro. E lá que eu fui conhecer o Zebu que veio da Índia. Porque a gente já tinha um gado meio girado, né, para tirar leite e tudo, né. Mas aí, Torres Homens, Rodrigues da Cunha, né, o homem que foi na Índia buscar o Zebu, tal. Conheci o Parque de Exposições, que naquela época ainda era da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Então, Zaidan, aquilo ali me agradou demais. E eu fui seguindo a minha carreira, viu, Zaidan? Depois você se formou na grande Universidade Federal de Viçosa. Sim, sim. Tem um caso até muito engraçado, Zaidan, porque eu estudei interno lá. E o objetivo era seguir adiante essa carreira, né. Mas eu era muito versátil naquela época, sem brincadeira. E uma coisa que eu quero até destacar, porque já que você me franqueou, falar um pouquinho da minha vida, os maristas, João, montaram um ginásio noturno para dar alfabetização, instrução para aquele povo do bairro pobre, que trabalhava o dia inteiro e não tinha como estudar. E aí, meu cara, eu na sala de ciências, eu era o mais jovem da turma, dando aula com 13, 14 anos de idade de ciências, dentro da turma aí de 20 anos, 30 anos acima. E aí, Zaidan, uma outra coisa que me deixou muito emocionado. Muitos anos depois, eu já era casado. E eu tinha recebido uma visita do meu pai, sabe? Inclusive, eu não entendi direito, porque ele chegou lá com um, o Manito, que era uma dupla famosa, Caipira, Osmano e Manito. Chegou ele e o Manito. Eu gostava demais deles, né. Mas passou muito tempo depois, e ele falou assim, ó, minha filha, na verdade, eu não fui te visitar. Eu fui chamado lá para conversar com o diretor. Porque o diretor virou para ele, meu pai, e falou assim, ó, Sr. Zé Heraldino, vou dizer uma coisa para o senhor. O Antônio não tem vocação religiosa. A vocação dele é para o matrimônio. Mas ele é muito inteligente, trabalhador, e nós vamos ajudar a levar os estudos dele mais adiante. Ô, Zaidan, pelo amor de Deus, cara. Eu já gostava para caramba dos maristas, porque cultura, educação de primeira linha. Então, eu sou eternamente grato a isso. Dali, meu cara, Viçosa. Então, tudo foi acontecendo, meu cara. Cheguei em Viçosa para fazer agronomia. Meu primeiro ano, não tinha nada para fazer, e eu virava do avesso. Até então, todas as férias minhas eram na roça. Então, eu fiz de tudo aí. De capinar, de plantar, de fazer rapadura, qualquer negócio, viu, João Pedro? Bota em lá, minha. Pegar cavalo veiaco no pasto, né? Então, aí, Zaidan, comecei. Minha primeiro ano, difícil para caramba, mas eu me virava. Fui vender ações para uma empresa pioneira em tempero de sal, Agroceiva. Passei o ano vendendo ações, pastinha de barra do braço. Trabalhei na revista Seiva. Aí, no segundo ano, minha vida começou a melhorar. Fiz um concurso. Fui dar aula de matemática no curso pré-vestibular, vinculado ao diretório acadêmico. Fiz outro concurso, monitor de zootecnia. Ainda trabalhei como presidente da agricultura, da agronomia, dentro do diretório central de estudantes. Então, meu cara, a minha vida foi assim. Com tudo isso, eu, graças a Deus, construí um grupo legal de ligações, né? Inclusive, a universidade queria que eu ficasse lá para dar aula. Eu tinha feito concurso para trabalhar no Espírito Santo, em Minas Gerais, tinha passado, né? Mas a Embrapa estava sendo criada naquele momento. Na verdade, ela foi criada em 72. Em 73, ela começou a se organizar, montando o seu organograma, etc. Em 74, começou a contratações. Então, o diretor da área de recursos humanos da Embrapa, na época era o doutor Eliseu Alves, que depois foi presidente, está até hoje trabalhando conosco, uma mente privilegiada. Ele ligou lá. Olha, quem que vocês têm aí? Eu preciso de gente boa aí para entrar na Embrapa e tal. Zaidan, eu pensei muito bem. Falei, puxa vida, empresa de pesquisa aplicada. Então, eu falei, pô, é nessa que eu quero. Eu tinha convite para dar aula, mas eu preferi a Embrapa porque ciência aplicada. E dar aula, dar aula, dar aula, eu estava cansado, dava aula demais nos cursinhos, né, Zaidan? E eu via que ali na Embrapa ia ter uma resposta mais pronta para levar para o homem do campo. Então, a minha vida foi assim. Tanto assim que eu... Já são quantos anos de Embrapa, gado de corte? 45 e o quê agora? 45 e 7 meses. Eu entrei em março de 75 na Embrapa. Você poderia já estar aposentado, mas preferiu... Eu me aposentei pelo INSS. Mas como o nosso regime é CLT e é possível que a gente possa continuar o trabalho, eu me sinto bem, estou com saúde, eu me sinto realizado profissionalmente, gosto do que eu faço. Falei, poxa, eu acho que eu posso ajudar. Daí a escolha dessa missão. Foi por isso que você... É, o que me mais despertou atenção, Zaidan, foi o seguinte. Na transição do ministro Blairo Maggi para Tereza Cristina, governo Temer e governo Bolsonaro, o que aconteceu? Passou pouco tempo na Embrapa um presidente chamado Sebastião Barbosa. E ele, no discurso de posse, ele foi veemente, João Pedro, e falou assim, pesquisadores que têm mais vivência, mais experiência, se apresentem, por favor, nos ajude a fazer a gestão da Embrapa. Mais da metade das unidades é com chefias interinas. Então aquilo bateu fundo para mim, falei, poxa vida, espera aí. Eu tenho essa minha vida aí, essa carreira que eu construí ao longo desse tempo, trabalhando com parcerias privadas, Zaidan. Porque desde que eu cheguei aqui, trabalhar em seleção, mas a Embrapa nem rebanho tem, como é que nós vamos fazer seleção de gado? Plantéis de seleção? O que é que eu fiz? Corri atrás de parceiros. Comecei a andar aí, conhecendo os plantéis de seleção que a BCZ já tinha aqui no escritório. Até me lembro de um caso, rapaz, que eu estava num congresso de melhoramento lá em Maringá, e um professor, meu orientador, estava dando uma aula da história do melhoramento genético do Brasil. E aí, no meio lá da conversa dele, ele falou assim, olha, aí me liga um diretor da Embrapa, lá de Campo Grande, e fala assim, professor, o que é que eu faço desse estudante seu aqui? Porque ele não para na unidade, só quer saber de andar para as fazendas, né? Aí o professor Martim de Almeida e Silva, a quem renda as minhas homenagens, doutor Bacerda, deixa esse rapaz aí trabalhar, porque eu sei do que ele é capaz. Zaidan, o que é que acontece? Essa parceria, você sabe a história, até no início você esqueceu de contar, meu caro, mas junto das gramíneas, sumaram de touros uma das tecnologias que mais contribuiu também, junto com as gramíneas, para o melhoramento da pecuária. Pessoal, deve ter muito mais, tem o Geni Plus também. Então, tudo isso aí saiu daí, meu amigo. Então, o que é que acontece, meu caro? Embrapa e ABCZ, pioneiras no mundo tropical em avaliação genética. Começamos do zero, compreendeu? Isso aí prosperou e está cada vez melhor, compreendeu? Aliás, eu vou contar uma historinha rápida, já que vocês estão... Hoje é dia de contar a história, né, Zaidan? Um dia eu fui dar um curso lá em Roraima, em 1980. Cheguei lá, semana inteira, Aster Roraima, empresa de assistência técnica de extensão rural de Roraima. Aí me convidaram para conhecer um rebanho holandês. O secretário lá da agricultura queria produzir leite, não tinha leite em Roraima. O que é que ele fez? Foi lá no Uruguai, embarcou um rebanho inteiro com vaca, novilha, touro e levou para Roraima. Só que quando eu fui ver esse gado, João, tinha umas moscas em cima que o gado, o que já tinha sobrevivido, né? Porque tinha morrido muito já o gado. Aí, rapaz, o gado, o touro nem conseguia pastar, ele ficava tentando espantar os mosquitos. Aí eu falei, que mosquito que é esse? Que bicho que é esse? Ninguém sabia de nada, Zaidan. Eu peguei na unha lá, na mão, entendeu? Aí depois vi que eu amassei demais, voltei lá no dia seguinte, fiz uma coleta caprichada e entreguei para o meu colega José Raul Valério, entomologista. Mandou para Londres para identificar hematóbia irritans, mosca do chifre. Peguei assim, desse jeito. Ninguém nunca tinha visto falar nesse bicho. Então nem era da minha área, mas eu estava lá como um cidadão brasileiro, um pesquisador, pô. Eu não podia perder essa oportunidade. Não mandei bala. Zaidan, voltar umas historinhas. Começamos esse trabalho, sumário de touro, etc. Aí um dia eu estou olhando o sumário de 1989 e aí percebo o seguinte, caramba. Touro bom pra caramba, levava tempo para ele ter uma acurácia elevada, porque naquela época era mais monta natural. E aí quando você descobriu um touro bom, ligava, chamava, pô, doutor, morreu. Ou então, olha, não dá mais sêmen. Eu falei, não tem condição. Se essa tourada nova conseguir no mesmo caminho, o que vai virar? Eu vou ter só o touro velho que já passou da hora e eu não conhecia o touro direito. Programa de avaliação de touro jovem. Pioneiro no mundo inteiro para a área tropical, pelo menos. Ideia aqui do seu colega. Esse programa até hoje está dando resultado e ele foi tão importante que a gente não tinha esse negócio de proteger nome, marca, diabo da 4. Não existia isso. Então é uma ideia que saiu e todas as outras instituições emplacaram um programa parecido, mudou o nome, etc. Até a própria BCZ tem o Penate, né? Penate. Mas a ideia original é essa, exatamente. Então, Zaidan, essas coisas, meu caro, vão acontecendo sem a gente nem perceber. Larguei tudo aqui em 1991, fui para o Pantanal. Só com uma ideia na cabeça e vontade de realizar, disse o João Pedro. Primeiro trabalho, primeira vez que se falou em genética aplicada dentro do Pantanal. Com isso aí, um trabalho muito simples. Cheguei a motivar o Banco do Brasil e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Uma política pública para o Pantanal. Zaidan, como é que você pode o Pantanal no Centro-Oeste? E aí lá eu mesmo juro que os pecuaristas aqui do Planalto têm? Aqui você está de caminhonete, estrada boa, razoável, etc. Telefone. Lá você não tem estrada, você não tem escola, não tem hospital. Você atola na areia seca, atola nas águas. Poxa vida, meu caro, peraí. Fundo Centro-Oeste está lá até hoje operando. Ajudei a fazer isso aí também. Progenética também ajudei a fazer. Progenética da BCZ. E por aí afora. Então, me desculpa, mas acho que até falei demais. Não, Toti. João, por favor, eu preciso fazer um intervalo comercial. Na sequência, você faz a sua pergunta. E tem a Rosângela Simão de Alfenas, Minas Gerais, que mandou uma mensagem também, que eu vou ler. Uma pergunta, na verdade. Intervalo comercial, já já voltamos com o chefe-geral de pesquisas da Embrapa Gado de Corte, o Toti Antônio do Nascimento Ferreira Rosa. Até já. O Zebul para o Mundo de hoje fala com o novo chefe-geral de pesquisas da Embrapa Gado de Corte, Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, o Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o Toti. E a conversa conta com o nosso comentarista, nosso parceiro, João Pedro Couti Dias, que você vê diariamente aqui na nossa programação. E conta também com as suas perguntas. Já já eu passo a da Rosângela Simão de Alfenas, Minas Gerais. Minas, terra do nosso querido Toti aqui. O Toti, antes de voltarmos ao assunto, o João Pedro tem uma pergunta. Só para ilustrar nossa conversa, eu tenho imagens de uma prova de ganho em peso realizada na Embrapa Gado de Corte, só para mostrar que lá não tem só nome de gado de corte, não. Tem gente, tem animais também. Não é como você gostaria que fosse, Toti. Você buscou na iniciativa privada, né? Os grandes rebanhos. Mas tem gente trabalhando e trabalhando todos os dias, medindo, pesando, tirando as medidas morfométricas. Com certeza. Avaliação de conversão alimentar, ou seja, é um centro de pesquisa completo que nós temos em Campo Grande, da Embrapa Gado de Corte, que agora tem, desde o dia 2 de novembro, esse chefe geral que nasceu na fazenda, começou a ser preparado para ser chefe geral, lá em Patos de Minas, décadas atrás. E agora está com essa missão, eu disse no começo e repito, missão divina de levar tecnologia para o pequeno e o médio. João. Toti, você deu cinco, seis exemplos de trabalhos que vocês fizeram, de melhoramento genético, forrageiras, etc. Isso levou o Brasil hoje a ser o maior exportador de carne bovina do mundo. Disparado. Somar o segundo e o terceiro colocado, Austrália e Estados Unidos, não chegam ao Brasil. Sim. Mas só que tem um problema hoje no mundo. Há uma desinformação no mundo a respeito da produção de pecuária brasileira. Como nós produzimos boi? Sim. Nosso boi, lembrando nosso colega Armin, que era o grande, que falava muito no boi verde e amarelo, ou seja, 90% do tempo em cima de capim e 10% em cima de grãos. Isso hoje, em alguns países, especialmente na Europa, onde nós estamos perdendo o mercado, há uma campanha de less meat, less eat. Exatamente. Quer dizer, menos carne, menos calor. O que é errado? Hoje, a Embrapa tem um trabalho excepcional na questão da pegada de carbono. Sim. Carne de carbono zero, carne de carbono neutro. Perfeitamente. Esse é um pedido, não é nem um desafio, é um pedido que a gente faz para vocês. Deem uma atenção especial para divulgar isso, especialmente a nível internacional. Mostrar ao mundo que nós produzimos um gado, porque senão vão se criar barreiras que são injustas. E justa para esse senhor e para essa senhora que está nos assistindo aí, e o Brasil precisa, a exportação hoje é 30% do destino da carne brasileira. É importante, porque ele bota 8, 9 bilhões de dólares na balança comercial, gera milhões de emprego no Brasil inteiro. Então, isso é muito importante. Eu gostaria que você abordasse como é que se pode... Os nossos diplomatas não conhecem. Uma vez eu estive em Londres falando com os caras, os caras não conhecem como é que se produz carne no Brasil. Que é uma praça extremamente importante. Então, eu acho que esse seria um desafio de vocês, na Embrapa, mostrar, trazer jornalista, trazer formador de opinião, trazer diretores de redes grandes de distribuição de carne, para mostrar, olha, na Prozima, em cima disso, esse modelo aqui é praticamente neutro, ou seja... Com certeza. João, é uma questão muito delicada. E eu diria para você que ela deve ser analisada e abordada e tratada de uma maneira muito ampla. Primeiro, nós temos que ver que hoje, praticamente quase já 85% dos cidadãos brasileiros vivem nas cidades. Muitos deles, grande maioria, tem até origem rural. Mas eles ainda estão com noções de passado, Zaidan. Então, agora, por exemplo, nessa era dos incêndios, etc. O coitado do produtor rural, que é o maior prejudicado de tudo isso, ainda leva à crítica. Olha, muita gente acha que você ara a terra igual antigamente no arado à Iveca, queima o pasto para poder ele brotar. Não existe. Isso mais, o pasto seco é o feno em pé que você tem lá. No coxo você coloca o suplemento, o gado aproveita. Então, é um ponto que é desinformação. Um outro que eu também acho que me perdoe os meus concidadãos. Brasilidade. Cidadania. As pessoas não têm informação, falam tudo pelos cotovelos, esparramam a notícia que não tem nada a ver uma coisa com a outra e metem o pau no brasileiro, que abastece a mesa do brasileiro, Zaidan. Com comida farta, barata, hoje custa um terço do que custava há 30, 40 anos atrás. Comida farta, barata. E ainda o excedente faz do Brasil um dos maiores produtores mundiais de alimento. Então, nós precisamos também de mais brasilidade. Por que é que o meu caríssimo amigo Anil do Pote, inclusive ele levantou isso agora recentemente. Lá fora, quando é na Austrália, ou na Califórnia, ou na Europa, é incêndio. No Brasil é queimada. Ou seja, pressupõe-se um crime ali por trás. Só que esse crime, ao invés de você ir no criminoso, porque de fato tem criminoso, tem atuação criminosa. Mas não, a crítica é generalizada para o produtor rural. Então, Zaidan, é muito importante. Mas ela vai demandar uma ação conjunta, não só da Embrapa, não. Da comunicação rural, da área de educação. Começar a mostrar desde a meninada crescendo aí como é que isso é feito. Porque hoje a maioria mora na cidade e não sabe nem como é que o leite aparece no saquinho de manhã cedo. Ou na caixinha. Ou na caixinha. Não é verdade? Vocês têm lá o carne carbono neutro, né? Sim, Zaidan. Que é outra coisa que eu não falei também, outra iniciativa, né? Ó, vou dizer para vocês. Ontem a CNN estava lá na Embrapa Garde Corte. Entendeu? Porque essa ideia nossa já foi copiada para a Austrália. Os europeus estão de olho nela. Você entende? Então, Zaidan, nós temos que trabalhar os nossos sistemas de produção e ter condição de trabalho científico para pegar em números. Sabe, João? Olha, o nosso sistema de produção é esse aqui. O gado emite metano, de fato, porque é da natureza. Mas nós temos condição de contrabalançar isso pela fixação do carbono na pastagem, nas florestas que estão ali ao redor. Enfim, a nossa pecuária, meu caro, ela é ambientalmente muito equilibrada. Então, nós precisamos juntar forças aí para levar essa ideia adiante, primeiro dentro de casa, para que o brasileiro seja companheiro nosso do produtor rural. Ô, João, por que que nós humanos, nós precisamos de remédio para cuidar dos vermes, não sei o quê, tá, 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 e tudo, né? Da saúde. Mas a planta não é remédio. A planta é veneno. O gado é veneno. Pô, peraí, ué. Então, é muito delicada, vai demandar a força de todos nós aqui que estão ouvindo, esse Brasil todo. Nós precisamos reeducar o nosso cidadão e dar mais valor ao que nós somos, Aidan. Valorizar o que a gente tem. Nós éramos um país que tinha fome, não tinha carne nem para consumo próprio, não tinha feijão, não tinha milho, comprava tudo. Aquela miséria, caminhão de pau de arara descendo do Nordeste procurando emprego. Agora, o Brasil, mesmo nessa crise que nós estamos hoje, vivendo na pandemia, carne nós exportamos 9% a mais do que o ano passado. E mesmo assim, nós só estamos levando a cabeça, pelo amor de Deus. Então, nós precisamos nos mobilizar para levar essa informação, instruir as pessoas, Aidan, que a coisa não é por aí. Vamos para mais um intervalo. Na sequência, você comenta a pergunta da Rosângela, de Alfenas. E vamos ver se a gente consegue, hoje ainda, saber como é que você pretende levar essa missão adiante, né? A tecnologia para o pequeno e o médio produtor. Já voltamos. Zebul para o Mundo recebe hoje o novo chefe geral de pesquisas da Embrapa, gado de corte, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o Tote. E contamos também com a participação do nosso parceiro, João Pedro Couti Dias. Tote, a Rosângela de Alfenas, ela vê esses animais maravilhosos, né? Que a gente coloca na programação e ela diz o seguinte. Queria saber por que eles são tão bonitos e gordos. Rosângela, que maravilha, que bênção. Esse gado está bonito e gordo, se não estão muito bem tratados, muito bem cuidados. A primeira missão da Embrapa, há 43 anos atrás, em Campo Grande, foi exatamente acabar com a fome do gado na seca. Porque era o tempo do gado sanfona. Nas águas engorda. Os passos estão bons. Aí depois, na seca, emagrece tudo. Aí cai a produtividade, né? Mortandade, etc. Então, nós temos que cuidar bem dos animais. Mantê-los em boa condição corporal, para que eles sejam produtivos. Que é o que nos interessa mais. Hoje, graças a Deus, muito raramente a gente vê gado passando fome. A não ser que falta gestão na propriedade. Porque informação e tecnologia tem muitas. Então, o teu gancho aí, rapidinho. Você tem hoje, o Centro de Inteligência da Embrapa de Carne, fala que nos próximos 20 anos, possivelmente, a metade dos pecuaristas do Brasil vão cair fora, vão partir para outras atividades. Como é que te reverte isso? Vocês têm uma tecnologia gerada, top de linha, no clima tropical, de produção de gado. Mas como é que chega essa tecnologia até esse produtor rural, esses 250 mil pecuaristas brasileiros? João, essa é uma das missões que eu vou encarar na nossa Embrapa. Primeiro, a gente precisa continuar os trabalhos de pesquisa em andamento. A genética vegetal, genética animal, nutrição, saúde, isso aí tem que continuar. Naquele equilíbrio da produção com sustentabilidade econômica, social, ambiental. Muito importante. Mas, João, tudo isso vem, é demonstrado, inclusive, por pesquisas do doutor Eliseu Alves, feita recentemente, na qual se demonstra que 89% dos estabelecimentos rurais do Brasil produzem apenas 13%. 11% dos estabelecimentos produzem 87%. O que aconteceu ao longo dessa história? Concentração da produção. Então, o pequeno e o médio, principalmente, ele não conseguiu acompanhar. Por um motivo ou outro, nós vamos ter que estudar isso e nós vamos ter que criar estratégias. porque o que nós queremos? Um país de um PIB muito grande e uma sociedade pobre ou nós queremos um país de PIB gigante e com uma boa distribuição de renda? Eu acho que essa é a saída. Então, nós precisamos chegar nesse homem do campo. Esse que está excluído desse processo todo. Eu dou um exemplo primoroso da Acrimat, Associação dos Criadores do Mato Grosso. Porque eu participei, no ano passado, de uma caravana, mais de 12 mil quilômetros rodados, 33 municípios percorridos, levando a informação para o homem do campo, lá na terra dele. Parceria da Associação com os sindicatos rurais e tudo. Então, o Zaidan e João, nós vamos precisar fazer uma caravana dessa aí por esse Brasil todo, afora. Para levar essa informação e resgatar esse concidadão nosso, esse trabalhador, que não está conseguindo acompanhar tudo isso. Agora, ele precisa também aprender a ser mais associativista. Porque se ele é pequeno e médio, ele sozinho, é igual eu falo, queixada fora do bando é comida de onça. Ele tem que se associar para poder sair dessa condição. Muito bem. Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o Tote, João Pedro, muito obrigado, João, pela sua, como sempre, parceria. E o Tote volta amanhã. O Zebu para o Mundo de amanhã terá o Tote e os três diretores, os chefes adjuntos da Embrapa Gado de Corte. Vamos saber o que eles pretendem fazer para apoiar o novo chefe nessa missão maravilhosa que está sendo anunciada para a gente aqui agora. Tote, obrigado, até amanhã. Muito obrigado, dispõe, Zaidan. João, valeu, até mais tarde. Zebu para o Mundo sempre às 10h45 da manhã, no horário de Brasília. Muito obrigado, até a próxima, até amanhã, com o Tote. E você fica agora com a agenda de leilões.